Josi! Oi, patrão! Já tá indo? Já sim, patrão, eu pensei que o senhor não tava aqui, que eu não vi o senhor por aqui, deixa eu dar aqui uma coisa Então, patrão, olha aqui, toma a trufa. Olha, obrigado! Nada, patrão, mas assim, não fala pra patroa não que eu te dei não, tá? Como o senhor pediu um e ela pediu outro, aí eu tô te dando a minha, que uma é da minha filha mais nova e a outra é da minha filha mais velha Aí eu não podia dar cá, dar cá um, e uma ia ficar sem, né? Você sabe criança como é, né? Aí o senhor não chega a comentar pra patroa não, tá bom? Não, tá bom. Vem cá aí, a sua filha tá melhor? Ih, patrão, tá muito boa ainda não, é por isso que eu tô saindo as pressas pra me passar ali na farmácia ainda pra dar tempo antes do ônibus pra eu poder comprar o remédio dela Mas, peraí, e levou ela no médico? Levei, levei, uhum Ah, tá. Vem cá, é, cadê, cadê, cadê receita? Tá aqui na bolsa Não dê pra eu comprar o remédio? Sério, patrão? Não dê pra eu comprar Mas, patrão, é, é muita coisa Não, não tem nada não Me dê, eu compro ainda hoje e levo lá Ai, patrão, o senhor vai me ajudar tanto fazendo isso Tá Tá, então tá bom Tá E, pra deixar que eu levo lá, que eu vou na casa da prima lá, que ela me ligou pedindo uma ajuda Que vai trocar o piso da casa, que o piso lá soltou Ai, eu vou lá, eu vou, não sei com quem eu vou arrumar o pedeiro Não conheço nenhum Eu conheço uns, patrão, eu posso passar o contato pro senhor lá, mora lá perto mesmo Pronto, faz assim, isso, isso Já que a sua prima mora só a três quadras da minha casa, eu posso te passar o contato pro pedeiro Tá Então tá bom, tá, patrão, obrigado, Deus te abençoe Tá, daqui a pouco eu levo lá Tá bom, o senhor vai me ajudar bastante, porque eu iria passar no cartão de crédito Olha, repara Tá bom, tchau Tchau